E a parceria Goiás e Aparecidense continua Já pensou treinar na casa do rival? É o que a Aparecidense está fazendo Se preparando para enfrentar justamente o Goiás Na estreia dos times no Goianão, no próximo dia 29 Graças a uma parceria entre as equipes A Aparecidense pode usar a estrutura do Esmeraldino Para fazer seus trabalhos E tentar dar um presente de grego Agora montando justamente o trabalho para surpreender o Goiás Eu acho que é um grande desafio E a gente sabe que a dificuldade é uma motivação grande Você jogar já o início da competição com o Goiás No Goianão, já buscando o primeiro resultado Eu acho que é isso que vai nos dar força E vai dar confiança para o grupo Com um elenco forte de jogadores conhecidos pelo torcedor A Aparecidense vai em busca da classificação para as semifinais Mas sabe que o caminho não será fácil Nós vamos encontrar um interior forte esse ano Os times da capital vão encontrar dificuldade Com os clubes do interior Agora é lógico que o começo do campeonato é uma história O desfecho é outra Então nós vamos tentar manter uma regularidade Montar um time equilibrado Já para surpreender no primeiro jogo Nós precisamos começar bem Para começar bem tem que passar pelo grande Tem que superar um grande que é o Goiás Um dos atletas mais conhecidos do elenco O Elias Que fez história no Atlético Goianiense Mas prefere não colocar rótulo de favorita Na sua equipe atual A favorita aqui é os três grandes clubes Que é o Vila, Goiás e Atlético Mas a Aparecidense está montando um elenco bom E vem trabalhando forte Respeitando todos esses clubes E a gente vai buscar o nosso espaço Então o primeiro pensamento é no primeiro jogo Depois consequentemente os outros jogos E para que a gente possa somar o maior número de pontos E conseguir a classificação Esse é o primeiro objetivo Conseguir classificar para as semifinais E depois pensar outras coisas Um elenco forte e com uma aposta O Meia Dinei, que tem amigos famosos Como Dudu, do Palmeiras E Lucas Silva, do Real Madrid Espera traçar a mesma carreira de sucesso dos amigos Começando por um bom Goianão Todo mundo está se empenhando A gente começou os treinamentos já Forte, treinamento físico Tem pouco tempo para a gente entrosar o time também Mas a gente tem que dar o nosso melhor cada dia E se Deus quiser começar o campeonato entrosado A minha vontade é de ser titular e vou buscar isso Essa parceria a gente vê Corinthians e Bragantino fazerem igual Exato Igual não, mais ou menos Não, o Corinthians libera jogador para o Bragantino Bragantino, Bragantino, Bragantino Não empresta porque é em outra cidade E o Corinthians pega uns caras lá de vez em quando É verdade Não é? É isso mesmo E aqui a Aparecidência é quem tira vantagem disso Porque ela não revela ninguém para o Goiás ter prioridade E a Aparecidência não tem uma categoria de base muito efetiva ainda Penso que a única vantagem que o Goiás tira disso É ter um político ao lado dele ali se precisar de alguma emergência Que é o Maguito Vilela É, o Maguito já deixou a Prefeitura de Aparecida Mas é muito influente ainda E tem o Daniel Também E o Daniel Vilela Os dois, pais e filhos Inclusive ele jogador do Goiás Do Goiás Não, o Bragantino jogou no Goiás Jogou no Atlético e na Jota Você acha que não? Assim, você faz a parceria Não, evidente Eu não duvido O prefeito, você me ajuda lá e tal? Não sei o que tem Tem uma parada com a Caixa? E essa leva da Caixa? Para tentar renovar? Isso já tem, ué Isso já acontece Mas aí você seca, entendeu? Eu sei, mas o Goiás já está só agregando Eu sei disso O Goiás já fez isso já Já pagou um favor já Com relação à Caixa desse do ano passado Agora, com relação a essa situação aí É evidente que o Goiás tem o interesse É claro que o Goiás tem o interesse Essa parceria do Goiás com a Aparecidense Ela começou com o Maguito Isso aí é discutível Ele como prefeito É verdade E aí, como ele é torcedor do Goiás E ajudou muito com o Cocá Que é conselheiro do Goiás O que levou o Cocá foi o Maguito O Maguito é que resolve Ajudou e efetivou ainda mais essa negociação É, mas é o Maguito O X da questão é o Maguito Na final do Goianão eu vi o Cocá jogar uma bucha Quando o Goiás fez gol contra o Anápolis